Bom, agora vamos fazer um estudo das principais reações envolvendo os álcoois. Então, o primeiro tipo de reação que a gente pode estudar é a desidratação. A desidratação, como o nome diz, é a saída, a eliminação de moléculas de água. Então, a saída e a eliminação de moléculas de água. Vai ocorrer uma desidratação. O primeiro tipo de desidratação que a gente estuda é a desidratação intermolecular. Intermolecular, ou seja, entre moléculas. Então, a gente representa pelo menos duas moléculas para mostrar como está ocorrendo a reação. Então, qual é a ideia? Aqui estão as moléculas do álcool e a gente coloca o ácido sulfúrico. O álcool é um agente desidratante, que promove a saída de água. E aqui, sobreaquecimento. Então, para sair água, é removido o grupo OH de um álcool e o H da molécula vizinha. Então, aqui, H2O. H2O. Então, saiu água. E a gente conecta as cadeias restantes. Então, ficaria CH3OCH3. Então, o produto da desidratação intermolecular de álcoois forma a função éter. Aqui tem o éter, ou átomo de oxigênio, entre átomos de carbono. Função éter. Esse éter é chamado de metoximetano, ou ainda éter dimetílico, que pode ser chamado também de étermetílico. Porque a gente omite o prefixo de quando os grupos são iguais. Entendeu a ideia? Então, vamos ver aqui para... Nesse caso, foi a desidratação do metanol. Vamos ver a desidratação intermolecular do etanol. Então, remove o grupo OH de uma molécula e o H do outro. H2O. E a gente conecta esse pedaço aqui nesse. Então, saiu água. E conectando as porções restantes, CH3, CH2O, CH2, CH3. Mostrando aqui para você, que vai formar a função éter. Nesse caso, é chamado de etoxetano. Éter dietílico, porque os dois pedaços aqui são de grupamentos com dois carbonos. Ou éter etílico. Certo? Ou ainda chamado de éter sulfúrico. Isso aí devido à desidratação intermolecular, promovida pela ação do ácido sulfúrico, um agente removedor da água aqui, que participa desse processo. Tudo bem? Vocês entenderam a ideia? Legal. Então, vamos ver agora a desidratação intramolecular. Vamos lá. Então, no caso da desidratação intramolecular, essa forma de desidratação vai ocorrer a partir de uma molécula do álcool, né? Porque é intra, ocorre dentro da molécula, a partir de uma molécula. É diferente da intermolecular. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, olha lá. Vamos começar aqui pelo etanol, certo? Então, para ocorrer a desidratação intramolecular, também é usado o ácido sulfúrico, que é o agente que vai atuar na remoção da água. E o aquecimento, que eu repetei pelos três triângulos, é mais intenso do que na desidratação intramolecular. Então, como que vai ocorrer? Vai sair o grupo OH do álcool e o hidrogênio do carbono vizinho. Não pode ser removido o OH e o hidrogênio do mesmo carbono. Isso nunca ocorre. É o OH e o hidrogênio do carbono vizinho. Então, a água é formada aqui. Então, cada átomo de carbono aqui teria uma ligação do qual a gente removeu o grupo OH e OH. Então, sairia a água. Essa ligação aqui, que cada um deles realizava com grupos distintos, vai formar uma dupla entre os carbonos aqui. Então, ficaria assim. Certo? Então, no caso da desidratação intramolecular, o produto da desidratação intramolecular do álcool é um alceno. No caso do etanol, foi obtido aqui o eteno. Percebe? Interessante. Pô, professor, legal. Mas e no caso, né, de uma molécula mais complexa, como essa aqui? Qual que é o nome dela, né? Vamos ver. Aqui está o grupo hidroxila. A gente tem que dar o menor número possível para ele. Então, começa numerando à esquerda. Um, dois, três, quatro. Então, o nome do álcool, quatro átomos de carbono buti, somente ligação simples entre carbonos an, butan, hidroxila no carbono 2, butan 2ol. E no caso do butan 2ol, né, a gente pode pegar esse grupo OH e remover o hidrogênio do carbono da esquerda. E pode pegar o grupo OH e remover o hidrogênio do carbono da direita. Só que, professor, qual dos dois produtos é formado? São formados os dois produtos. Então, vamos ver. A gente, retirando daqui, certo? Vou chamar de caso 1 aqui, ó. Como que ficaria? Forma a água, certo? E a dupla seria formada entre esses dois carbonos? Então, ficaria CH2, dupla, CH, esses dois carbonos, CH3. Qual que é o nome dele? 1, 2, 3, 4. Então, 4 átomos de carbono buti, 1, posição da dupla, se tem dupla, coloca em, hidrocarboneto termina em, ó, buti, 1, E, nó. Interessante? Então, esse é um dos produtos possíveis. Ou, vou chamar de caso 2, a gente pode remover o grupo OH aqui, e o hidrogênio do carbono vizinho. E a dupla seria formada entre esses dois carbonos? Então, ficaria CH3, agora, essa outra ponta fica intacta, né? Então, seguindo a segunda possibilidade. CH, dupla, CH, CH3, mais a água que foi removida. Tem que numerar essa dupla. No caso, ela está na posição que, do meio da cadeia, pode numerar da esquerda ou da direita. Então, 1, 2, 3, 4. O nome dele? 4 átomos de carbono buti. Lugação dupla entre a dupla 2 e 3, põe um 2. Entre o carbono 2 e 3, põe um 2. Tem dupla em. Hidrocarboneto termina em? Buti 2 e no. Buti 2 e no. Certo? Então, tem essas duas possibilidades. Qual que é formado em maior proporção? É formado em maior proporção sempre aquele alceno que é mais substituído, né? Como assim? Olha os carbonos da dupla. Nesse carbono, a gente tem dois hidrogênios. Nesse carbono, tem um hidrogênio e um grupo CH2CH3. Tinha esquecido desse hidrogênio aqui. Agora, olha essa dupla. Aqui em cada carbono tem um hidrogênio e tem um grupo CH3. Então, o produto 2 é o alceno mais substituído. Porque entre os carbonos da dupla tem uma menor quantidade de hidrogênios e um maior número de grupos alquílicos aqui ligados, grupos carbônicos. Então, os alcenos mais substituídos eles são formados em maior proporção, maior porcentagem. Tudo bem? Mas isso aqui já é um aprofundamento, né? O ideal é que você saiba que tem as duas possibilidades de formação. Então, beleza. Espero que você tenha entendido. Tem uma tarefa para você fazer. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.